Estamos completando um ano de canal. Por isso, resolvi trazer uma compilação de curiosidades de vários vídeos que lancei aqui no YouTube durante esse ano. E juntei tudo em um só vídeo, para relembrar vários assuntos interessantes. Eu entendi a referência. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. Então, se já se inscreveu e já deixou seu joinha, vamos para o vídeo. Claro que não deu para colocar todos os assuntos, até porque são mais de 100 vídeos. Vai ter curiosidades dos vídeos mais assistidos, com mais visualizações, os mais comentados, enfim. E se caso você não assistiu alguns desses vídeos, e quiser assistir ele inteiro, comente aqui embaixo, porque daí eu mando o link do vídeo para vocês. Porque daí assim fica mais fácil, ok? É, tá bom. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo em comemoração a um ano de canal. O Brasil também consta na lista dos países que possuem as maiores árvores do mundo, como o cajueiro de piranji, que é considerado o maior cajueiro do mundo, que fica no Rio Grande do Norte. Seu recorde deve-se ao pé que o pé de cajú ocupa, e são cerca de 8.500 metros quadrados. E o seu perímetro é de aproximadamente 500 metros. Em 1976, a nave espacial da NASA, chamada Viking 1, foi explorar um local de pouso em Marte, para sua nave irmã, chamada Viking 2, quando se deparou com algo inesperado. Enquanto a embarcação estava tirando fotos de uma região do planeta, chamada Sidonia. Para quem não sabe, Marte é dividida em várias regiões, e cada região tem o seu nome, como se fosse os países do planeta. Então, essa região se chama Sidonia. Então, continuando a história, Viking 1 capturou o que parecia ser um enorme rosto humano, olhando para ela. O rosto medindo quase 3 quilômetros de largura, e tinha o que parecia ser olhos, uma boca e um nariz. Com a mesma fórmula de recriação de uma franquia aos cinemas, Jurassic World chegou aos cinemas em 2015, trazendo a ameaça dos dinossauros para o mundo em que vivemos. Quando lançado em 1993, Jurassic Park chegou a ser o filme mais assistido de todo o mundo. Anos depois, Jurassic World não conseguiu chegar ao topo, mas garantiu o terceiro lugar antes do lançamento de Star Wars. Muitos besouros se alimentam de fezes de outros animais, e por isso são chamados de comedores de fezes. Alguns deles são capazes de rolar 70 metros, uma bola de fezes 40 vezes mais pesada do que o seu próprio peso. A onça-pintada é o maior felino que pode ser encontrado no Brasil. Ele vive no continente americano até o norte da Argentina, incluindo as regiões brasileiras, como o Pantanal, o Amazonas e o Cerrado. Tem saudade de Karite Kid? O filme que mortalizou personagens como Daniel, Sam e o saudoso Sr. Miyagi? Pois dá para matar a saudade assistindo a série Cobra Kai, adquirida em 2019 pela Netflix. 34 anos depois, o dojo Cobra Kai é reaberto pelo grande rival de Daniel Sam. John Lawrence, que não passa por um bom momento, é o ressurgimento de um velho conflito salpicado de grandes novidades. Essa arca era tão grande como um navio, mas parecia mais uma grande e comprida caixa de 135 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. E três andares, dois para os animais e um andar para alimentos. Feita de madeira de cipreste, pois essa madeira é muito resistente à água e revestida de betume ou piche, sendo o mesmo material do asfalto. Então acredita-se que a arca era bem escura. Então, o Titanic se ergueu no ar e a proa ficou submersa, fazendo forças opostas extremas que o navio não foi projetado para aguentar, fazendo com que ele se partisse ao meio, atrás da terceira chaminé, onde muitas pessoas ainda estavam a bordo do navio. Com a proa totalmente submersa, a polpa é puxada até ficar no ângulo de 90 graus, até a polpa se soltar e afundar no oceano, deixando a polpa ainda na superfície por mais de dois minutos. O navio, mais especificamente a proa, chega ao fundo e se finca em 12 metros no fundo do mar, onde sua parte abaixo do solo nunca foi explorada. E depois, a polpa chega quase que totalmente destruída por causa das explosões dos motores, a 4 quilômetros de profundidade. Não é de hoje que o coração é associado às mais profundas emoções humanas. Na verdade, esse conceito é bastante antigo. Os egípcios acreditavam que o coração era uma parte do corpo no qual residia um espírito. Era o único órgão não retirado nos processos de mumificação. O Jeddah Tower já está sendo considerado a oitava maravilha do mundo moderno e possui 1 quilômetro de altura e vai disparar como sendo o arranha-céu mais alto do mundo. E aí, você teria coragem de morar a quase 1 quilômetro do solo? Em 1985, o Whitney lançou seu disco de estreia, o Whitney Houston, no qual ficou 14 vezes não consecutivas em primeiro lugar. Sendo o primeiro disco de uma cantora a vender 25 milhões de cópias e logo se tornou uma sensação do mundo pop. Whitney ganhou um Grammy em 1986. Em 2019, era o carro novo mais caro disponível para compra. Dois anos se passaram e ninguém lançou um carro de luxo caro projetado para derrubar o carro preto. Ele vence o preço do carro moderno mais caro da nossa lista pelo segundo ano consecutivo. Novos estudos de um habitante das profundezas do mar, considerado um fóssil vivo, vem surpreendendo muito os cientistas. Hoje vamos conhecer o Selacanto, um peixe que acreditava-se ter sido extinto junto com os dinossauros. E esse foi o vídeo de hoje, ou melhor, os vídeos de hoje. Se gostou, então deixe seu joinha e você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo. Então vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!